A CIDADE NO BRASIL O resultado fica visível em suas linhas de móveis e objetos de decoração que são exclusivos. Além disso, o cuidado na fabricação é sentido, pois é um prazer estar em sua casa. Em 2014, começa com o lançamento da campanha Sierra Off de verão, abrangendo as mais de 100 lojas da marca no país. São oferecidos mais de 100 produtos, entre móveis e decorações, com preços diferenciados e grande variedade de opções para acabamentos e revestimentos. O objetivo da campanha é apresentar aos clientes Sierra que a marca concilia preços competitivos com a qualidade inigualável das peças e o cuidado com a natureza em sua produção. O objetivo da campanha é apresentar aos clientes Sierra que a marca concilia preços competitivos com qualidade inigualável das peças e o cuidado com a natureza em sua produção. A mesa de jantar Goia é uma das inúmeras opções. Tem um tampo de vidro em um acabamento bisotado na cor branca. Integra uma linha de design moderno, lançada recentemente. Além dessa excelente opção para a sala de jantar, há ainda opções de aparador e mesas de centro, que compõem seu ambiente de forma única. Esse acabamento bisotado é feito em tampos e bancadas de mármore ou granito, e também em vidro. É um tipo de arremate que cria chanfros a 45 graus, formando uma moldura delicada. Formando uma moldura delicada. Sierra Studio Off, o conceito off de bem-estar.